Frase lar. Meu doce lar. O que o canceriano espera de seu parceiro? Procura alguém de quem possa cuidar e a quem nutrir, paparicar como um bebê. Também busca a segurança que o relacionamento pode dar e alguém que consiga tolerar seu humor instável, uma hora alegre, outra hora depressivo. O que o canceriano diz depois do sexo? Quando vamos nos casar? Como irritar um canceriano? Insulte sua mãe com classe, é claro. Tu critique sua casa. Advirta-o de que ele pode perder o emprego. Diga que aquela foto de família pendurada na sala é brega e confunda o retrato da vovozinha querida com Mike Tyson. Como o canceriano reza antes de dormir? Querido papaizinho, sei que eu não deveria depender tanto de você, mas você é a única pessoa com quem eu posso sempre contar. Por que o canceriano atravessou a rua? Porque estava se sentindo só e abandonado deste lado de cá. Você foi assaltado e o canceriano, preocupado, vai te confortar. Senta aqui. Você está bem? Com certeza não se machucou? Quer um copo d'água com açúcar? Adesivo para o vidro do carro do canceriano. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Quantos cancerianos são necessários para trocar uma lâmpada? Somente um. Mas leva três anos para um terapeuta ajudá-lo a passar pelo processo.